4, 6, 8, 7. 3, 2, 2, 4, 4, 6, 8, 7. Luciane Modas, a loja da placa amarela. Um abraço, Mãe Miguel Johnson. Saúde a todos, meu amigo. Abraço, saúde, seu Mufilde. Obrigado. Lá no centro da cidade, Luciane Modas, a loja da placa amarela, 4 e 5. No Jornal da Tarde você ouve entrevistas, trânsito e como fica o tempo. Jornal da Tarde, a serviço da comunidade. É russa também, Carlinhos? É música russa? É louco pra trabalhar na Ouro Verde FM, né? Eu não tava aqui agora há pouco, porque você não falou com ele. Ele veio aqui conversar comigo, você não falou com ele. Bom, não tem nada a ver com isso. Fala aí música francesa. Vocês viram o jogador da França respondendo a uma pergunta do jornalista espanhol na concentração no centro de treinamento. Viu, né, Barão? Viu, né? A gente exibiu de manhã aqui. Aí o jornalista espanhol não fala francês e na França, se você não fala francês, esquece, né? Tá lascado, tem que falar francês lá. Senão vai pela placa. É assim. Se não falar francês na França, é igual tá na Rússia, do mesmo jeito. Aí o jornalista espanhol fez uma pergunta em espanhol pro Griezmann, que joga na Espanha. Aí o assessor de imprensa da seleção francesa, não, 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 não. É em francês. Aí o, mas não fala francês. Não fala em francês. Aí ele digitou a pergunta no Google e o Google traduziu pra francês. Colocou no microfone do telefone celular. Aí o assessor de imprensa da seleção francesa, não vale, não vale. Aí tinha um repórter, um jornalista do lado e quis ajudar o espanhol, né? O companheiro, né? E o mal educado do assessor de imprensa da França. Não, 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 a pergunta é dele. Pô, mas eu tô... Não, 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 não. Próximo. Assim, cara, uma grosseria. Olha. Não é fácil. Je n'en parlez français. Oui. Non. Non parlez français. Agora quatro e oito. Trabalhar, vamos trabalhar, rapaz. Roda logo essa vinheta, rapaz. Mas fica aí pra Ouro Verde desse jeito. Chama essa dúbia, suor. Rádio Difusora, Curitiba, Paraná. Vinte e quatro horas com você. Difusora. Passeira do Pobo. São quatro horas e oito minutos. Entrevista. E no Dia Mundial do Doador de Sangue, aplicativo promove e incentiva doações aqui na capital. Pra falar um pouquinho sobre o Hemogram, está conosco na ponta da linha, o gestor de produtos do ICI. O ICI é o Instituto das Cidades Inteligentes. Flávio dos Santos. Flávio, seja bem-vindo à Rádio Difusora. Boa tarde, Baraná. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. Um prazer estar com vocês. Pode falar. Bom, Flávio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a iniciativa desse aplicativo. Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu em 2012, Baraná. Justamente a criação desse aplicativo foi para o CBA a conectar doadores, receptores e os bancos de sangue do Estado do Paraná. Então, nós desenvolvemos em 2012 uma versão para Android desse aplicativo, o Hemogram. E ele faz toda essa conexão entre esses participantes aí da rede de doação de sangue no Estado. São 27 bancos de sangue no Estado do Paraná, sendo em 22 cidades. São 6 aqui na cidade de Curitiba e o Emepar é quem faz o cadastro dos pedidos de doação. Antigamente, a gente via bastante na televisão os pedidos entrando. Ah, precisamos de sangue do tipo O positivo, O negativo. Essas informações chegavam aos doadores através da TV. Com o avanço das tecnologias, nós resolvemos, então, disponibilizar um aplicativo. Então, os usuários de Android podem baixar na Play Store. É gratuito, não tem nenhum custo e começar a utilizar. A doação de sangue é muito importante, o sangue não há um substituto para o sangue ainda. Então, só através da doação é que os bancos de sangue conseguem encaminhar. São 384 hospitais e unidades particulares, hospitais privados e particulares, que recebem essas bolsas de sangue do Emepar. Então, atende o Estado inteiro. Bacana. E o aplicativo também é compatível com o Facebook em relação às doações, né, Flávio? Exato. Você pode se logar através da sua conta do Facebook, ou através do cadastro que você faz no aplicativo, e compartilhar algumas informações no Facebook. Isso até para incentivar mais pessoas a procurarem a doação de sangue. Bacana. Flávio, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco mais uma vez na Difusora. Eu que agradeço, Baran. Um abraço. Grande abraço. Começamos aí com o Flávio dos Santos, ele é gestor de produtos do ICI, que é o Instituto das Cidades Inteligentes, falando do Hemogram, esse aplicativo que registra pedidos e notifica usuários sobre locais que necessitam de determinados tipos sanguíneos. é um incentivo a mais para esse dia mundial do doador de sangue. São quatro horas e dezesseis minutos. Jornal da Tarde. A informação para quem tem opinião. Parabéns, meus parabéns. Parabéns para você. Parabéns aos aniversariantes do dia de hoje. Felicidades. Felicidades, muitos anos de vida, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos cantar parabéns para o Márcio Antônio de Paula. Está em campo magro. Campo largo, né? Está em campo largo. Está ligado conosco, confirmando a audiência. E nasceu no dia 13 de junho de 1970. É? Não tem nada a ver com isso. Tem, tem tudo a ver. Nosso ouvinte de todos os dias, gente boa. Está em campo largo nos acompanhando. Grande abraço, viu, Márcio? Parabéns. Parabéns também para o Bento Ribeiro, né? O Bento Ribeiro. É um comediante que nasceu em 1981. Fernando Pessoa, poeta e escritor. O Fernando Pessoa, que faleceu em 1935. Gosto da pessoa na pessoa. Fernando Pessoa. Essa é a música do Caetano Veloso, fazendo homenagem ao Fernando Pessoa. Minha pátria é minha língua. Sabe quem disse isso? Fernando Pessoa. E foi musicado pelo Caetano Veloso. James Maxwell, físico. Faleceu em 1879. E a Rita Cadillac. Rita Cadillac. De aniversário. De aniversário hoje. Nasceu em 1954. O Gil Gomes. A radialista Gil Gomes. Aqui e agora. Gil Gomes. Nasceu em 1940. De aniversário hoje também. O Ben Johnson. O Ben Johnson, ator. Faleceu em 1996. Ben Johnson. Também faria aniversário hoje. São os aniversários antes do dia de hoje. Parabéns. Felicidades. Muitos Anos de Vida. Parabéns. Pessoal, vou dar um recadinho pra vocês. Hoje que é sexta-feira, tá? Não é sexta? Meu Deus. Ah, então amanhã eu dou recado, tá? Vamos ver. Nem amanhã, né? Porque amanhã... Amanhã é que é quinta. Hoje é quarta. Ô, André. Cadê o meu produtor? Tá aí, não? Tá na escuta? Aqui, Adilson. O Sonoplasto já teve melhor, né? Já. Tá em má fase, não tá, não? Você como é que rendeu o programa ontem? Eu acho que vai ter que trocar de treinador, hein? Ó, coitado. Tá na fase que eu vou te contar o negócio. Criou, né? Coisa. Será que o futebol vai pegar amanhã cedo ou coisa? É melhor trocar a escala mesmo, Adilson. É. Você já ouviu falar em mudança, já, não? Já? A propósito, já viu a tabela nossa nova escala aí pra próxima semana durante os Jogos da Copa? Já viu? Uhum. E aí, o que que achou? Sei lá. É? Deixa eu ver tua reação. Hum. Não quer mudar a cara? Vai fazer essa mesmo? Uhum. 4 horas e 20 minutos. Com notícias, Anderson Aires. Não dá! Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, em parceria com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV, revela que 51% dos brasileiros pretendem se aposentar antes dos 65 anos. E apenas 20% planejam adequadamente, autossir ou espirrar, cobrir a narina e a boca também adequadamente, para que com essas pequenas medidas a gente consiga reduzir aí a transmissão do vírus no nosso meio ambiente. A gente consegue reduzir pelo menos um pouco a transmissão desses vírus respiratórios. A campanha de vacinação contra a gripe, que foi prorrogada, termina nesta sexta-feira. As doses estão disponíveis na Rede Pública de Saúde. 11 horas e 26 minutinhos, no Dia Mundial do Doador de Sangue, Aplicativo Promove e Incentiva Doações. Sobre este assunto, o repórter Irajabaran conversou com Flávio dos Santos, gestor de produtor de Instituto das Cidades Inteligentes. Acompanhe a entrevista. São 11h26. Flávio, seja bem-vindo à Rádio Difusora. Prazer em estar com vocês. Bom, Flávio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a iniciativa desse aplicativo. Como é que surgiu essa ideia? Notificações. Agora, as pessoas que procuraram o MEPAR por intermédio do aplicativo, daí eu não teria como passar pra você, fornecer esse dado com precisão. Mas só o número de pessoas que já baixaram o aplicativo, realmente é bastante significativo, né? Exatamente. E as pessoas, elas mudam de aparelho, elas instalam de novo. Nós temos 2 mil usuários e 5 mil downloads. Bacana. É mais do que o dobro. Então, as pessoas tragam o telefone e continuam baixando o aplicativo. Agora, algumas pessoas costumam não baixar esse tipo de aplicativo achando que vai sobrecarregar o smartphone. Nesse caso, é um aplicativo bem simples, bem leve, como a gente diz, né, Flávio? Exatamente. Ele é muito leve. Ele tem só uma tela inicial, poucos dados cadastrais. E ele não tem muita integração com outros bancos de dados. É só um cadastro simples que você coloca nome, tipo sanguíneo e recebe push. Ele é bem simples. E a pessoa que tem o aplicativo, por exemplo, eu tenho o aplicativo no meu celular, estou em viagem lá pra Foz do Iguaçu. Se alguém necessita do meu tipo sanguíneo em Foz do Iguaçu, eu tenho essa informação. Tenho essa informação. Exatamente. São 22 municípios cadastrados, né, junto ao EMEPAR. São unidades do EMEPAR e aqui em Curitiba são outros bancos de sangue. que podem receber pedidos de doação de sangue. Então, está viajando em Cianorte, tem lá um pedido, você pode se deslocar até o posto. Inclusive, ele tem no mapa o endereço, o telefone da unidade, você pode traçar a rota a partir do Google Maps e localizar esse banco de sangue pra fazer tua doação. Bacana. Você já pensou em alguma coisa a nível nacional utilizando o Hemogren? É uma excelente oportunidade. No momento ainda não está nenhum estudo sendo realizado pra implantação em nível nacional. Mas é uma excelente oportunidade. Existem outros aplicativos, mas que não tem essa notificação como nós desenvolvemos o EMEPAR. Bacana. E nesse Dia Mundial do Doador de Sangue, esse aplicativo incentiva e agiliza até mesmo as doações, né, Flavio? Exatamente. Até aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convidar os ouvintes pra baixarem o aplicativo na loja da Play Store, né, pra Android. É gratuito, né, não tem nenhum custo e começar a utilizar. A doação de sangue é muito importante, o sangue, não há um substituto para o sangue ainda. Então, só através da doação é que os bancos de sangue conseguem encaminhar. São 384 hospitais e unidades particulares, né, hospitais privados e particulares que recebem essas bolsas de sangue do EMEPAR. Então, atende o Estado inteiro. Bacana. O aplicativo também, ele é compatível com o Facebook em relação às doações, né, Flavio? Exato. Você pode se logar através da sua conta do Facebook, né, ou através do cadastro que você faz no aplicativo e compartilhar algumas informações no Facebook. Isso até pra incentivar mais pessoas a procurarem a doação de sangue. Bacana. Flavio, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco mais uma vez na Difusora. Eu que agradeço, Bacana. Um abraço. Grande abraço. Conversamos aí com o Flavio Dois Santos, ele é gestor de produtos do ICI, que é o Instituto das Cidades Inteligentes, falando do Emogran, esse aplicativo que registra pedidos e notifica usuários sobre locais que necessitam de determinados tipos sanguíneos. É um incentivo a mais para esse dia mundial do doador de sangue. ...de dar aos ouvintes para baixarem o aplicativo na loja da Play Store, né, para Android. É gratuito, né, não tem nenhum custo e começar a utilizar. A doação de sangue é muito importante, o sangue, não há um substituto para o sangue ainda. Então, só através da doação é que os bancos de sangue conseguem encaminhar. São 384 hospitais e unidades particulares, né, hospitais privados e particulares, que recebem essas bolsas de sangue do Emepar. Então, atende o Estado inteiro. Bacana. O aplicativo também, ele é compatível com o Facebook em relação às doações, né, Flávio? Exato. Você pode se logar através da sua conta do Facebook, né, ou através do cadastro que você faz no aplicativo e compartilhar algumas informações no Facebook. Isso até para incentivar mais pessoas a procurarem a doação de sangue. Bacana. Flávio, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco mais uma vez na Difusora. Eu que agradeço, Barão. Um abraço. Grande abraço. Conversamos aí com o Flávio dos Santos, ele é gestor de produtos do ICI, que é o Instituto das Cidades Inteligentes, falando do Hemogram, esse aplicativo que registra pedidos e notifica usuários sobre locais que necessitam de determinados tipos sanguíneos. É um incentivo a mais para esse dia mundial do doador de sangue. Jornal da Manhã, você ouve entrevistas, manchetes dos principais jornais, trânsito, como fica o tempo. Jornal da Manhã, a serviço da comunidade. Jornal da Manhã. Oferecimento, farmácia Rui Barbosa, promoção Ômega 3. Oito e vinte e dois, agora oito e vinte e dois. Alexandre Xavier, me dá uma informação aí da redação, Alex. Informando sobre o trânsito, neste momento tem alguns acidentes em Curitiba e na região metropolitana. Aqui temos na região do bairro Uberaba uma colisão na rua Augusto Zibat, bem pertinho da Avenida das Torres. Em Quatro Barras, na rua Ângelo Ribeiro, esquina com a João Creplive Sobrinho, o corpo de bombeiros dá atendimento a uma colisão. Em Campo Largo, na Avenida Arapongas, esquina com a rua Pavão, tem o acidente que deixa o trânsito complicado. E eu fecho com a informação que uma vítima de queda de moto foi atendida na rua Francisco Eugênio Gomes Pereira, no município de Pinhais. Ok, Alex. Bruno Henrique, oito e vinte e três. Ainda mais com o trânsito, a gente tem bloqueios em alguns pontos aqui na cidade de Curitiba, por causa das feiras. Nesta quinta-feira, no AU, na rua Colombo, entre a Manuel Eufrásio com a São Sebastião no AU, no Batel, é na Dom Pedro II. Entre a Presidente Toné com a Coronel do Cid no Batel, no Santa Quitéria, é na Professor Fábio de Souza, entre a Ulisses Vieira com a Reinaldo Pazelo. E no bairro alto é na Adílio Ramos, é entre a José Lins do Rego com a José Veríssimo, região do bairro alto. A feira começou às sete, vai até às onze horas da manhã. A gente perguntando aqui a respeito das loterias, para você que apostou e não conferiu o bilhete, o cartão, já trouxe aqui a Mega Sena, que continua acumulada. Prêmio estimado em trinta milhões de reais agora para o próximo sábado, com as dezenas. Dez, dezenove, vinte e sete, trinta e um, cinquenta e um, cinco e um e cinquenta e três, cinco e três. Dez, dezenove, vinte e sete, trinta e um, cinquenta e um e cinquenta e três. A Quina da Mega paga um prêmio de quarenta e um mil reais, a Quadra paga seiscentos e noventa e quatro reais. Ontem também tivemos a Quina acumulada, prêmio estimado em quatro milhões e quatrocentos mil reais. Com os números onze, trinta e quatro, trinta e nove, quarenta e seis, quatro meia e setenta e cinco, sete e cinco. Onze, trinta e quatro, trinta e nove, quarenta e seis e setenta e cinco. A Quadra da Quina paga um prêmio de sete mil e novecentos reais, o Terno paga cento e trinta e um reais, o Duque paga dois reais e setenta e cinco centavos. E para fechar a extração da Loteria Federal de número cinco mil e duzentos e noventa e dois, o quinto prêmio que paga dez mil reais, bilhete sete mil cento e setenta e três, sete ponto um sete três. Quarto prêmio que paga doze mil reais, bilhete quatro mil oitocentos e quinze, quatro ponto oito um cinco, terceiro prêmio que paga quinze mil reais, bilhete oitenta e dois mil novecentos e trinta e seis, oito dois ponto nove, três meia, segundo prêmio que paga dezoito mil reais, bilhete trinta e oito mil e quarenta e um, três oito ponto zero, quatro um e o primeiro prêmio que paga trezentos e cinquenta mil reais, bilhete três mil duzentos e vinte e três, três ponto dois, dois, três. Informando que o bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. Ok, obrigado Bruno. Oito e vinte e cinco agora. Vamos falar com a Ana da Sotarelli sobre os primeiros sinais de envelhecimento que começam discretamente. Bem devagar, Ana, ao redor dos olhos. Como a gente faz quando eles começam a aparecer, Ana? Adiós.